Procura-se uma ovelha Que ausentou-se do alto redio O pastor está preocupado Ela sofre de fome e de frio O pastor está perguntando Ó ovelha minha, onde está? Essa voz que agora te chama É de alguém que muito te ama Reconheças e volte ao seu lar Essa ovelha é conhecida Por onde quer que ela for Tanta triste e aborrecida Por viver longe do seu pastor Se alguém encontrar uma alveira Que chorando, chorando está A depressa anunciar ao pastor Que em seus braços com muito amor Para o alto redio levará Ovelha triste e abatida Venha hoje receber perdão No lugar das suas feridas Deus te dá um novo coração Não existe outra saída É melhor hoje mesmo voltar Com Jesus está sua vida Ponte, ovelha querida O mundo não é seu lugar Volte, ovelha, volte O pastor te chama sem cessar Tu estás em perigo de morte Jesus Cristo quer te salvar Será triste a tua sorte Se errantes continuares Volte, ovelha, volte Amanhã será tarde demais Volte, ovelha, volte Volte, ove A tua sorte Se errantes Continuares Volte Ovelha Volte Amanhã Será tarde demais